Eu estou aqui com Gustavo Miotro, a estrela da noite do Monte Alto Rodeio Show. Gustavo, boa noite! Boa noite! Como é que estão? Tudo jóia? Há seis anos atrás, você também estava aqui pisando neste palco e hoje retorna. Eu lembro que naquela época você estava estourando com a música, impressionando os anjos, e hoje muita coisa mudou, né Gustavo? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Faz tempo já, né? Aquela época era uma época ainda de incertezas, assim, né? Onde a gente estava começando a aparecer, as coisas começando a engrenar, assim, aquela sensaçãozinha boa de estar começando a dar certo, assim. E hoje, graças a Deus, a gente já construiu uma certa história, assim. Então, muito feliz de estar aqui. Exatamente! Me tira uma dúvida. Qual música que não pode nunca faltar no seu repertório, que provavelmente a gente vai ouvir ela hoje? Ixi, aí eu acho que, ó, não pode faltar... Ah, impressionando, é uma música que é impossível deixar de cantar. A galera me mata. Alizante e Amor não pode faltar, Eu Gosto Assim não pode faltar, Com ou Sem Mim não pode faltar, Despedida de Casal, Solteiro Não Trai. Acho que essas músicas podem faltar nunca. Além de hoje também ter muito mioterapia, né? Miototerapia! Com certeza! Hoje a galera vem preparada, que hoje, com certeza, nossa consulta vai ter um momento especial ali. E, bom, vamos lá! Não pode adiantar nada, né? Um spoiler aí? O duro que eu queria dar um spoiler... A miototerapia, ela acontece ali, na hora ali, sabe? Eu invento na hora que eu vou falar ali, geralmente a gente faz um textinho mais ou menos o mês de alguns shows, depois eu mudo, aí vai muito da hora, assim, do que eu quero falar, do que eu vi, do que eu li, do que eu assisti por aí, vai muito do que acontece. É com o coração, né? Sempre, Gustavo. E fiquei sabendo que vem carreira internacional por aí, né? Bem, eu... Já é um negócio que a gente tá pisando, assim, devagarinho, assim, né? Porque a carreira aqui no Brasil é a minha prioridade, o meu país é a minha prioridade ainda. Mas ainda assim, assim, sempre foi meu sonho fazer essa carreira e vamos ver como é que vai. Agora é um projeto que demanda tempo, um projeto que demanda muita dedicação. Então, vai ser devagar. Isso aí. Gustavo, obrigada, viu? E bora lá pra mais um Monte Alto Rodeio Show. Bora lá, um beijão pra todo mundo aí, ó. Que seja mais uma vez de muitas. Beijão, fica com Deus. Coração, receita De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta